Aqui nós vamos perceber que Hilário Silva, que também utilizou um pseudônimo e tem outras obras pelas mãos do Chico, pelas mãos de Valdo Vieira, desse espírito. Aqui ele pergunta como interpretar o ensinamento quando o propósito é maligno. Se um homem que deseja cometer um crime estará também a serviço da prece. O que Clarencio orienta? Que nesse sentido nós não podemos utilizar a palavra prece, porque ela estaria sendo mal empregada. Olha, um espírito sábio já mostrando o significado das palavras. Aqui, às vezes, nós confundimos o significado. Então, o que Clarencio disse? Para abster-nos de empregar a palavra prece, quando se trata do desequilíbrio. A maioria das pessoas encarnadas, a qual nós também nos encontramos, nós ainda não sabemos fazer prece. A verdade é essa, pelo nosso desequilíbrio. Nós sabemos falar palavras bonitas, mas se eu parar para analisar o que eu pedi no dia anterior, às vezes eu não vou nem recordar. Quando eu não me escondo atrás de uma reza, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, uma oração de São Francisco. Então, o que ele nos diz? Que o desequilíbrio leva-nos, muitas vezes, a um petitório infundado. E como é um petitório sem uma base moral, não é atendida. Então, o que Clarencio fala? Não podemos utilizar prece quando é um espírito maligno, está prestes a cometer um crime, e aquilo não pode confundir as situações. Prece, ela tem uma única finalidade. É o espírito que minimamente tem equilíbrio para, temporariamente, os seus afazeres, para elevar o seu pensamento ao Criador. Resumindo, bem resumindo, o que é prece? Com tudo que fuja disto, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de prece. Com tudo que fuja disto, pode ser chamado de Pai Nosso, um ser chamado de Pai Nosso, um ser chamado de Pai Nosso, um ser chamado de Pai Nosso. Obrigado.